Seu André, o senhor vive reclamando os meus pés rachados, seu André, mas seu André vai logo que se olha aí que eu já vou levar ele para o banheiro já. Pois é, Maria, olha, o Silson do tio Lombardi, pois é, eu tenho a Maria. Eita, eu aqui. O pessoal está perguntando, por que a Maria não aparece? O que acontece? A Maria morre de vergonha. Morre? O Lombardi também não aparecia, né, Maria? Por que a Maria tem que aparecer? Ai, seu André, que apareça não, capaz de eu desmaiar aí na frente. Pois é, olha, lá no interior a gente fala assim, ô pé rachado. Pois é, nesse frio agora, o que acontece e dói pra caramba o que tem de pessoas com pé rachado, mas eu vou ensinar aí uma solução, viu, Maria? Ah, beleza de patrão que eu tenho, senhor. Seu pé tá rachado aí? Tá doendo? Tá feio o seu pé? Ó, você vai comprar esses olhinhos aqui, vai misturar aqui dessa forma e vai passar, você vai ficar com o pé lisinho, aquelas rachaduras, aquela dor que incomoda tanto o pé quando racha, desaparece. Você vai comprar 30 ml de óleo de aloe vera, que é babosa? 30 ml de óleo de girassol, que não é aquele óleo de cozinha, óleo essencial de girassol. Você vai comprar 30 ml de óleo de alicrim, 30 ml de óleo de uva e 30 ml de óleo de cenoura. Você vai colocar tudo isso aqui no vidro, como está aqui, e vai passar no pé, olha, pode passar no calcanhar, pode passar nas pernas, que isso aqui é um hidratante maravilhoso, vai ficar com o pé gostoso e bem lisinho. Ô, seu André, eu posso passar nos meus cotovelos também? Pode passar no cotovelo, que fica muito ressecado também, Maria. Lógico que pode. Esse olhinho aqui é maravilhoso. Aí você pega e fala assim, Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar esses óleos, não. O que eu faço? Então, vai uma outra dica aí para você. Você vai pegar um copo, um copo americano de azeite, coloca no litificador, duas folhas, você tira todo aquele espinho, de babosa, corta, bate junto, até virar um creme mesmo, tá? Vai ficar um, assim, vai espumar. Não vai comer, hein, gente? Não, não vai comer, não, é para passar, tá? Azeite com babosa, você pode usar nos pés também, que é ótimo para rachadura. Tá vendo, Maria? Que aqui a gente sempre dá um jeitinho. Ai, dá, seu André, graças a Deus que eu tenho o senhor. Eu não vou precisar bater aí o que o senhor falou, o azeite com a babosa e fazer o creme. Quanto tempo dura esse creme, seu André? Depois de pronto o azeite, conserva, Maria. Você pode guardar isso aí até por um mês, tá? E o olhinho que o senhor vai me dar? Não, esse olhinho aqui não estraga, tá? Você pode guardar ele até por dois anos, porque é um óleo essencial, já tem todo um processo. Gostou, Maria? Ô, seu André, como diz o povo, bem suado. Adeus, perrachar.